Vem do céu, alegre som, salvação, salvação Só em Cristo a perdão, salvação, salvação Paz e graça proclamado, como o servo do Senhor Pelo ar, por terra e mar, salvação, salvação Anunciei sem cessar, salvação, salvação E alegre em pensar, salvação, salvação Só o sangue do Senhor, derramado sobre a cruz Tem resgate, ó pecador, salvação, salvação Do pecado é maldição, salvação, salvação Salvação Recebi, Deus perdão, salvação Salvação, salvação Mesma hora, mesmo lá Sentirei a salvação Pois no céu vou habitar Salvação 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 Obrigado.